Diante do aumento no número de casos de covid-19 em Poços, fez com que a Secretaria Municipal de Saúde voltasse a recomendar o uso de máscara em prevenção à doença. Somente nos últimos dois dias, 234 pessoas testaram positivo para a covid-19 aqui em Poços, 114 na última quarta e 120 na quinta-feira. O número de pessoas que procurou pelo teste também subiu, o que consequentemente também aumenta o rastreamento de casos positivos da doença. Apesar da quantidade, a Secretaria de Saúde afirma que os casos que foram registrados dizem respeito somente a sintomas leves da covid. A todo momento, desde que já veio esse início, desse aumento, desse pico, dessa nova variante da Omicron, que é a nível nacional, o município sempre vem acompanhando os dados, os números, e a gente acompanha bem de perto o número de testes que estão sendo realizados, o número de pessoas que estão sendo testadas positivas. A gente observa que grande parte são sintomas leves que foram buscar o teste porque tiveram contato com outras pessoas. Por isso, a importância da resolução que nós liberamos ontem, que só faz a recomendação do uso das máscaras, principalmente para gestantes, idosos, imunossuprimidos ou pessoas que tenham múltiplas comorbidades. A resolução foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial do Município. Além da máscara, a pasta voltou a recomendar a utilização de álcool em gel em serviços públicos ou privados de saúde, como hospitais, ambulatórios, laboratórios, clínicas, consultórios, farmácias e similares. Para atender a alta demanda na procura por testes, unidades de testagens vão voltar a funcionar neste final de semana. Sábado e domingo, o laboratório da Policlínica iniciará das oito até as dezesseis horas. É importante até frisar aqui que os atendimentos de síndrome gripal lá no Ambulatório das Síndromes Gripais da Zona Sul, lá junto com o Hospital Municipal Margarita Morales, também já iniciou todo o atendimento, bem como a coleta dos testes, que neste final de semana também estará atendendo a população, das oito até as dezenove horas. Já no âmbito privado, as empresas poderão ainda redigir normativas próprias, a fim de promover a utilização de máscara de proteção individual voltada aos colaboradores. Importante ressaltar que a Secretaria segue no monitoramento das pessoas que testaram positivo para a doença. Hoje nós estamos com relação ao primeiro reforço, 69% dos adolescentes não retornaram, 24% da população adulta e para o segundo reforço, que me assusta muito ainda, eu faço um apelo a toda a população, nós estamos aí com 46% de pessoas que não retornaram para a segunda dose de reforço. É extremamente importante estar com a carteirinha de vacina completa, com esse esquema vacinal em dia, porque o vírus só perde a força quando ele começa a diminuir, começa a diminuir essa disseminação. Então é muito importante que as pessoas retornem para vacinar. Nas ruas ainda é pequena a quantidade de pessoas vistas utilizando máscaras. Apesar de não ser uma obrigação neste momento, o Poços Caldense reconhece a importância de cuidados básicos de prevenção à doença. Ah, eu acho que assim, está mais controlado, sim, está certo, mas é bom tomar as previdências, né? Acho que a importância da utilização de máscara, não só para com você, mas para com o pessoal que nos rodeia, entendeu? Evitar que peguemos não só o Covid, mas outras bactérias que são prejudiciais à saúde. Eu acho que é muito importante, porque eu já passei por isso na família, meus irmãos ficam com sequela, está bem grave ainda, e eu usei direto e não pretendo parar não. Eu aconselho todo mundo a usar, principalmente no transporte que ninguém está usando.